13 coisas para fazer em Belize, a última vai te surpreender. Fazer snorkel na maior barreira de corais das Américas. Visitar uma fazenda de borboletas. Conhecer a ilha paradisíaca de Bread and Butter. Conhecer um pouco mais da cultura garífuna no vilarejo de Hopkins. Fazer um passeio de barco no pôr do sol no rio Citi. Pescar e comer o seu próprio peixe. Avistar a montanha do gigante adormecido ou Sleeping Giant. Conhecer o sítio arqueológico maia Zunantunik. Ter uma aula e conhecer um pouco mais da culinária maia. Mergulhar na cachoeira deliciosa que é a Big Rock Falls. Fazer canoagem na misteriosa caverna Barton Creek. Conhecer o centro de conservação das iguanas no San Ignacio Resort. E é claro sobrevoar o Blue Hole que é imperdível, uma das coisas mais lindas que eu já vi. Curtiu esse vídeo e saber mais de Belize? Já aproveita e me segue aqui para mais dicas de viagem.